O corpo de um homem com marcas de tiros na cabeça foi encontrado hoje em uma estrada de terra na região da Fazenda da Barra, em Ribeirão. A vítima, que ainda não foi identificada, estava amarrada. A PM isolou o local que foi periciado e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.